Música Então, a gente está aqui no Hot Pork Viemos de Mono E a Fernanda aqui está provando o Notch Pork Que é o cachorro quente vegetariano E aí, Fê, o que você está achando dessa hora? Muito bom! Como você descreveria o sabor do seu... Eu dou uma estela de material de construção Sendo muito bom Concreto armado E horrível Um saco de cal Fica que nota a cidade Tá com gosto dessa terra aqui Eu seguro o seu sorvetinho Você faz o unboxing De cachorro quente Daqui, eu seguro o sorvetinho Aluvinho Você vai me fazer fazer isso? É Vem num... Numa caixinha Uma caixa que parece que tem um Toblerone dentro Não, não é que Toblerone Toblerone é triangular Exato Estou bem burro, hein? Caralho Tá sabendo Vem então Vem meio pornográfico isso aqui Não? É uma experiência É uma experiência Ó, ó, ó Ó, ó Aqui, aqui Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Não é meio pornô Não é minha mente Para de enfiar E botar de bola Coisa horrível Para com isso Eu tenho que botar um aviso no canal Então eu vou dar aquela filmada Por favor Ele vem com Uma maionese aí Caseira Não, não enfia o dedo no cachorro quente Para de estuprar o cachorro quente Pelo amor de Deus Agora dá aquela mordidinha E me diz o que Qual a sua avaliação O pão é de brioche? Começou bem Aquele adocicado Maciozinho Mas a embalagem com batalha Ah, eu vou de ao contrário Então Porque aqui É a parte de trás É a bunda, né? Você foi pela bunda Não, é para ir pela parte pornográfica É, eu comi a bunda Assim que ajuda Assim que ajuda Ele não quis ir pela parte da frente, né? Ah, boa Porque eu era um tanto quanto contundente Com vergonha Mas realmente Eu não gostei dessa embalagem Porque me faz comer papel aqui, assim É só puxar o cachorro quente um pouquinho para fora, né? Filho Mas até aí Tudo bem Você quer que eu ponha a salsicha um pouco para fora? Exato E a bunda em seguida Então Põe a salsicha e a bunda Sem condições Não dá A salsicha realmente é boa Mas eu sou mais uma pessoa de cachorro quente podrão mesmo Tem que ter Você curte um purê de batata? Um vinagre? Contenzende Com chコinho grátis Com chocinho grátis Com queijo ralado Com ovo Queijo arrastado Com quarnya, né? Daquele lado É, o catão Não é o próximo cachorro quente E numa escala de... Silvo Santos Na... É! Você daria que nota Para esse cachorro quente? É um Fiuk Olha lá Tem que pegar o salsicha Do lado do Hot Pock a gente tem a sorveteria do centro, que também é do Rueda, e aí a gente tem umas opções de sorvete soft na casquinha, e tem o sorvete que eles chamam de sobremesa, inclusive nas versões alcoólicas. Tem um sorvete aqui que é o leitão, que ele vem com bacon, tem cascão com goiabada, sorvete de brigadeiro, esse torta de limão vem com merengue em cima, o merengão vem pedacinhos de suspiro e floresta negra. E agora tem uma novidade que é o bolo geladão, que é tipo um bolo de abacaxi.